Hoje é o dia que todo mundo que está acompanhando a economia do Brasil estava esperando. O Lula finalmente falou, depois de meses de incerteza sobre a relação dele com o agronegócio, o presidente decidiu abrir o jogo e mandou um duro recado. No último mês, o nosso avanço foi o quarto maior do planeta. A gente ficou atrás só de China, Hong Kong e Polônia, superando até os Estados Unidos. E não, não foi por causa dos pagamentos da Blaze para os influenciadores nacionais. Na verdade, foi puxado pelo agro. Aí começaram as especulações, se o Lula perdeu o agro, acabou o governo, ele vai tomar impeachment para resolver essas dúvidas. O Lula foi a 17ª Feira Agrícola da Bahia na cerimônia de abertura e disse que os crimes ambientais já estão bem definidos. Aspas, quem agir como bandido vai sofrer as penas da lei. Disse também que não existe qualquer rivalidade com o agro. Aspas, não pode existir preconceito. Afirmando que a indústria e o agro são necessários, essenciais, indispensáveis para o país. Anunciando mais de 7 bilhões de reais em crédito para produtores rurais através do BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. E desde o início desse ano, o governo já liberou mais de 11 bilhões de reais para o agro. Além de anunciar 7,6 bilhões durante a feira, o Lula também anunciou 3,6 bilhões para o Plano Safra e mais 4 bilhões para o crédito rural. É, meu amiguinho bolsonarista, parece que o agro não vai acabar. Você não vai ter que dividir a sua casa com um estranho. E não precisa imitar o mito. Pode parar de dividir a sua amada. Olha, a Folha publicou a seguinte reportagem. Carne fica mais barata com oferta maior no Brasil. Essa foi a manchete. Sabe o que é curioso? Deve ter acontecido alguma coisa para o preço da carne cair. Na própria matéria, eles escrevem aspas. Desde janeiro, os preços das carnes registraram 4 baixas mensais consecutivas. Na matéria, não informa qual é a ligação do governo federal, do governo Lula, com essas melhoras. Eu fico imaginando que só pode ser a treta do Raluca. E o índice geral de preços DI, de demanda interna, mostrou o melhor resultado. A maior deflação, que é o processo inverso da inflação, dos últimos 80 anos aproximadamente. Desde 1945, agora a gente está tendo o melhor resultado com o governo Lula. E outra notícia muito boa é do Tribunal Superior Eleitoral, que marcou a data para o primeiro julgamento que pode tornar o ex-presidente inelegível. Ele não vai poder disputar as próximas eleições pelos próximos 8 anos.